Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai começar uma série nova chamada conversa de salão Hoje eu convidei a minha amiga Kátia, que é maquiadora, né Kátia? Fala um pouquinho aí do que você faz Então gente, eu resolvi ser maquiadora pra poder ajudar as mulheres a se sentirem melhores Porque hoje em dia eu acho que a maquiagem tem tomado uma proporção muito grande no universo feminino E eu acho muito importante, tem muita gente que se sente bem pra baixo, né gente? Coloca um batonzinho, coloca uma sombra, coloca um cílio fustice nessa maquiadora Cílio fustice sombrio já muda Já foi gente, a vida muda assim ó, está lá de dedo com pincel Com pincel, e aí a Kátia hoje vai me maquiar E enquanto a gente vai se maquiando, eu vou contando pra vocês como é que surgiu a ideia desse quadro Ele vai ser um quadro semanal, então toda segunda-feira às 19h vai ter uma pessoa aqui conversando Aquilo que a mulherada conversa realmente no salão, ok? Então vamos lá? Todo mundo tem curiosidade de saber o que a mulherada fala no salão, né? Gente, a gente conversa em salão aquilo que a gente conversa normalmente, né? Mulher gosta de falar da roupa, mulher gosta de falar da maquiagem, mulher gosta de trocar dica, né? E é isso que a gente conversa, então toda segunda-feira Eu tava assim, doida pra fazer um quadro que eu pudesse receber as pessoas Porque assim, nem todo mundo gosta de mandar um foda-se, né? Já teve uma menina que eu convidei pra gravar E aí ela falou que, ah, ela não falava palavrão e tal E assim, eu nunca tinha reparado nos vídeos dela que ela não falava palavrão Mas... Aí ela falou que, ah, não, ela não... Poxa, ela até às vezes pensa Eu falei, mas então você não precisa falar o palavrão, não Pode deixar que o palavrão eu falo, não tem problema Então assim, nem todo mundo gosta, né? De fazer um vídeo assim mais... Indelicado Porque assim, o foda-se por si só já é uma coisa assim mais agressiva, né? Já é um palavrão mesmo Fazer o quê, né? Aí eu falei, ah, vou fazer um quadro toda segunda Então toda segunda, 19 horas, vocês vão ver aqui no canal Ou eu Conversando com uma amiga maquiadora Uma amiga cabeleireira Mostrando o trabalho de alguma amiga Que é bom pra gente divulgar Amiga é pra essas coisas, né? Verdade Juntas somos melhores Ai, adoro essa frase Sempre gostei Eu também Kátia, quando tu vai fazer maquiagem dos outros Tem gente que fica reclamando Ah, tem Tem umas pessoas que reclamam Tem umas senhorinhas que reclamam, tá, gente? Tem umas senhorinhas Teve uma pessoa Que queria ficar igual a Thaís Araújo, gente Só que a pessoa era branca Brancinha se fez da Simone E ela queria ficar igual a Thaís Araújo, gente E eu não consegui deixar ela igual a Thaís Araújo Foi difícil, não consegui, não A pessoa ainda fica com raiva, né? Ela ficou com um pouquinho de raiva Ai, depois da gravidez Eu fiquei com mancha no pescoço Na axila Na virilha A virilha escureceu muito Nossa Já usei claquenona Já usei tanta coisa Aliás, tô pra falar de maquiagem íntima Tô pra fazer um vídeo de maquiagem íntima Umas pesquisas que eu fiz Na internet Sobre esse tema Porque assim, eu não vejo as pessoas falando tanto Lógico, também não é nada que as pessoas vão ficar falando assim, né? Uma coisa é você mostrar na internet Uma mancha no rosto que te incomode Já uma mancha em alguma outra região Não dá pra você ficar mostrando Antes e depois Ô, Katia, você como maquiadora Que dica que você dá? Porque olha só Uma coisa que eu sempre escuto as pessoas dizerem É que em pele madura A gente não deve usar muita coisa e tal E quando eu uso assim de menos Não sei Eu sinto que não tá assim Não tá legal, sabe? Tipo, todo mundo fala que Ah, você gosta muito de brilho E assim, a pele madura já não Não é mais legal ficar usando esse tipo de coisa Ah, depende Eu acho que a pele madura Ela tem sim Alguns cuidados, né? Pra não ficar aquela coisa muito carregada, né? Então usar uma base um pouquinho mais fluida Mais, né? Fininha, né? Mas eu acho que Pode tudo, gente Na maquiagem, pelo amor de Deus Eu acho que depende de como você vai se sentir bem É, eu me sinto super bem Bem maquiadona Eu acho que não vale Assim Não vale você pagar mico, né? A gente sai De vez em quando eu encontro Sim, mano As senhorinhas em Copacabana Andando por ali Copacabana é o bairro que tem muita senhoria, né? Olha, mas é uma patoca vermelha aqui na bochecha, gente Um batom vermelho borrado Que dá vontade de pegar um pincelzinho assim na bolsa Dá licença, senhora Deixa eu só dou uma arrumadinha aqui Gente, mas olha Sabe que às vezes eu fico pensando nisso Será que eu vou ficar assim sem noção? Ah, não Não é isso, gente É com os amigos pra ajudar, né, gente? Tem uns amigos O Katia, você deu aí a dica da base mais... Mais fininha Mais fininha, é Pra pele madura Isso Nos olhos a gente tem que ter algum cuidado? Olha, eu... Eu acredito que as sombras... Principalmente numa pele mais madura Eu acho que se você não vai pra uma festa, né, gente? Pra um casamento Pra uma coisa assim muito chique Muito glamourosa Eu tento usar uma sombra mais clarinha Puxando pro marrozinho Mais opaca, né? Sem muito brilho pro dia Se bem, né, gente? Que dependendo da situação Você pode tacar brilho em qualquer momento Simone, por exemplo, né, gente? Ela adora brilho Mas, assim Coloca uma sombra mais discreta Mais opaca E sempre puxa o marrozinho, gente Tem gente que não se maquia Eu já vi pessoas falando que não se maquiam Porque não tem sombra Sombra, não tem essas coisas Porque acha que tem que fazer aquela coisa Que a gente faz as blogueiras, as maquiadoras Não, gente O menos é mais, hein, gente? Pode ter certeza Coloca aí uma sombra Você não precisa ter uma paleta de sombra Igual essa aqui da Simone, gente Olha isso Mil cores Ai, linda Gente, presente Lógico Se você tem um quartetozinho com um bege Com um salmãozinho Com um marrozinho Já é uma coisa maravilhosa, gente Se joga Não deixa de se maquiar, não Ah, outra coisa Que todo mundo fala de pele madura Que é uma coisa que eu também adoro É a porcaria do gatinho Que chega numa certa idade A gente não pode mais fazer Ah, não Depende Se você tem uma pele Uma pálpebra Que ainda Consegue deixar um gatinho bonito Eu acho que vale sim Acho que não tem isso, não Agora, claro, né, gente Se você tá com a pele um pouquinho Caidinha, né Tem gente que não tem aqueles cuidados Simônio Com a pele Desde jovem Desde cedo E acaba que A melhor coisa é começar o cuidado Quando a pele ainda tá boa Acaba estragando um pouquinho a pele Ali vai caindo Gente, é a idade É a natureza É o natural Eu não gosto de gatinho Eu gosto de tigre Então coloca Mas eu acho sim, Simone Que vale sim Que se você gosta Acho que você pode sim usar É, eu acho que dá até uma melhorada Sinceramente Eu acho que se levanta o olhar É, dá uma levantada Abre mais o olho Não sei se é porque eu tenho os olhos assim Muito pequenos Então assim Sempre que eu tô com um gatinho Já dá uma Sei lá Uma melhorada no olho Eu acho legal sim Eu acho Ah, fica outra coisa Aumenta o olho Fica assim mais bonito Ah, eu acho Bem gente Então foi isso Eu espero que vocês tenham gostado aí Da nossa maquiagem Do nosso papinho Da nossa conversa de salão A Kátia deu algumas dicas aí Pra quem assim como eu Tem a pele assim madura E já fica aí o convite Né, pros próximos vídeos A gente vai ter aí Algumas convidadas Nas próximas semanas também Né, além da Kátia Que foi minha convidada assim De primeira De primeira A gente ama E se você também não sabe Se maquiar, né A gente pode conversar aqui Treinando a nossa maquiagem Aqui de frente pros espelhos Nesse estúdio que é meu Né Então E aí a gente vai colocando em dia O nosso papo A gente vai colocando em dia As nossas dicas de beleza Né Os nossos segredinhos Que toda mulher tem os seus Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu joinha Aí no vídeo Ok Clica aqui pra se inscrever Aqui no canal Receber os vídeos aí De primeira mão Ok Toda segunda-feira Às 19h A gente vai ter aqui A nossa conversa de salão Tá bom Não esquece Um super beijo E até o próximo vídeo E aí Obrigado.